No Vale do Mucuri, o homem foi assassinado na cidade de Nanuque, na noite desta quarta-feira. Segundo as informações, a vítima já foi agente prisional contratado, né? E o Fantônio Peço conta detalhes desse caso pra gente aí, né, Fantônio? Nicomédias, um crime de homicídio foi registrado na noite de ontem, na cidade de Nanuque, na rua Santa Luzia, no bairro Frei Cristóvão, o Miguel Neto dos Santos, nascimento de 41 anos, foi assassinado a tiros e a polícia fez alguns levantamentos. A informação de que ele seja um ex-agente penitenciário contratado é uma possibilidade. Outro detalhe, que ele estava em prisão domiciliar, uma prisão condicional, usava tornozeleira eletrônica, outra possibilidade e também ele tinha desavenças, algumas brigas com algumas pessoas. Uma pessoa que inclusive teve um desentendimento, um atrito verbal com ele, momentos antes, horas antes dele ter sido assassinado. Foi feito um contato com a polícia militar, mas o cidadão disse que não tem nada a ver com essa situação, então agora tem que colocar o curió para cantar, Nicomédias. Diz que denúncia 181-190-197, ajude a polícia a descobrir quem e por que alguém ou quais são as pessoas que teriam interesse na morte do Miguel Neto dos Santos, nascimento. Há informação também de que ele fazia uso de bebida alcoólica e a partir daí ele começava a ficar descontrolado emocionalmente ou emocionalmente instável e aí tinha desentendimentos com pessoas, mas ontem a polícia não conseguiu localizar ninguém ou uma motivação real para o homicídio. Vai ficar agora a cargo das investigações da Delegacia de Homicídios na cidade de Nanuco. Foi Antônio Peço para o Balanço Geral.